Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja. Desde o início das aparições, Bernadette tornou-se porta-voz de um acontecimento que ecoou pelo mundo inteiro, apesar de passar por inúmeros interrogatórios oficiais, sendo acusada de impostura. Porém, nunca desanimou, enquanto ao longo dos anos aumentava o fluxo incontável de pessoas na Gruta das Curas. Essa gruta foi fruto de um pedido da Virgem Maria para lhe testar a fé. Na aparição, Maria pedia a Bernadette que cavasse um buraco no chão em certo lugar, próximo a uma gruta, e dali verteria uma fonte de águas milagrosas. Porém, ao iniciar as escavações sem máquinas ou materiais, mas simplesmente com as suas forças de menina, Bernadette viu jorrar uma água suja inicialmente e dela fez a penitência de beber por fé. Entretanto, depois disso, surgiu uma imensa fonte que até hoje é a manifestação das graças e milagres divinos por intermédio da Santa Mãe de Deus. Concluído o ciclo das visões na Gruta de Massabiel, iniciadas em 11 de fevereiro de 1858, Bernadette permaneceu o resto da vida na sombra. Foi acolhida no Instituto das Irmãs da Caridade de Nevers, onde passou seis anos, sempre na casa de Lourdes, para ser depois admitida ao noviciado de Nevers. E enquanto junto da milagrosa fonte ocorriam os primeiros prodígios e de toda parte ocorriam multidão de devotos, ela só pedia para permanecer escondida e esquecida de todos. Na profissão religiosa, tinha assumido o nome de Irmã Bernarda. E durante 15 anos de vida conventual, suportou em silêncio sofrimentos físicos e morais, com a indiferença das próprias irmãs, de acordo com o desígnio providencial que priva as almas escolhidas da compreensão e frequentemente também do respeito das almas medíocres. Viu toda a sua experiência mística ser aprovada e diversos milagres acontecerem, até mesmo a construção do santuário, tudo isso sem buscar nenhuma recompensa, nem mesmo agradecimentos. A Virgem Maria concedeu a Bernadette a vocação de servir aos enfermos, convidando-a a ser Irmã da Caridade. Com efeito, em 7 de julho de 1866, em St. Gildar, entrou a fazer parte da Comunidade da Casa Geral da Congregação das Irmãs da Caridade, de Nevers. Lá, ela trabalhou como enfermeira e sacristã, mas seu coração sempre acompanhava a Virgem e os enfermos. Tinha adotada capacidade de compaixão. Maria é tão bela que, quando a vejo, gostaria de morrer para vê-la novamente. Era a resposta da Vidente de Lourdes a quantos a confortavam, durante a longa enfermidade que, por nove anos, lhe causou sofrimentos indizíveis. A Virgem a tinha preparado para esta prova. Não te prometo fazer-te feliz neste mundo, mas no outro. O privilégio de ter sido escolhida pela Virgem aos 14 anos para confirmar a verdade dogmática da Imaculada Conceição, proclamada por Pio IX em 1854, valeu-lhe bem pouca glória humana. Ela foi obrigada a ficar acamada por causa da asma, da tuberculose e de um tumor ósseo no joelho. Teve de lutar com essas enfermidades durante nove anos de sua vida. Faleceu com a idade de 35 anos, em 16 de abril de 1879. Em sua mensagem para o Dia Mundial do Enfermo, de 2017, o Papa Francisco recordou que a humilde jovem de Lourdes afirmava que a Virgem, por ela definida Bela Senhora, a olhava como se olha para uma pessoa. Essas simples palavras descrevem a plenitude de uma relação. Assim, a pobre analfabeta e doente Bernadette sentia-se acolhida por Maria como pessoa. A Bela Senhora dirigia-se a ela com grande respeito, mas sem comiseração. Depois dos acontecimentos na gruta, graças à oração, acrescentou o Papa, Bernadette transformou sua fragilidade em ajuda aos outros. Graças ao amor, foi capaz de enriquecer o próximo e, sobretudo, de oferecer sua vida pela salvação da humanidade. O fato de a Bela Senhora ter lhe pedido para rezar pelos pecadores nos recorda que os enfermos e os sofredores não têm somente o desejo de sarar, mas também de viver cristamente a sua vida, chegando até a doá-la como autênticos discípulos missionários de Cristo. Em 1925, foi beatificada pelo Papa Pio XI, que a proclamou santa em 8 de dezembro de 1933. Assim, tornou-se grande símbolo e testemunho da divulgação e proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Sua vida está intimamente ligada à Maria e aos enfermos. Querida Bernadette, tão íntima da Virgem Maria e imitadora das suas virtudes, concedei que eu também possa imitar-te na vida e no amor à Santíssima Mãe de Deus. Ajudai-me em meio aos meus sofrimentos que eu tenha paciência e mansidão. Em tudo saiba ofertar-me a Deus, esse Pai tão bondoso. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, em unidade do Espírito Santo. Santa Maria Bernadette, rogai por nós.